Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Frostpunk aqui no canal Wacky, é mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, os desenvolvedores me mandaram o acesso à última expansão de Frostpunk, que ainda não foi lançado, vou deixar o link todos aqui na descrição, tanto para o jogo quanto para a expansão de Frostpunk. Se bem que na página do jogo dá para você ver quais DLCs vão sair, quais expansões vão sair. E parece que o jogo ficou ainda mais extraordinário, ainda mais extremo. Se você não conhece Frostpunk, ele está baseado numa época em que o mundo todo congelou, então alguns sobreviventes se juntaram e viajaram para o norte, porque lá tinha carvão e alguns recursos que eles precisavam para construir um gerador gigantesco, gerador de calor e viver ao redor desse gerador de calor. É muito legal, porque o jogo te coloca em posições, ele te coloca para tomar decisões que não necessariamente são decisões que você tomaria no seu dia-a-dia, decisões extremas, decisões onde você tem que escolher uma coisa ruim ou uma coisa terrível, que você tem que às vezes ferir o seu orgulho, ferir os seus princípios para salvar outras coisas. É bem legal, eles te colocam em vários dilemas aqui e eu vou mostrar para vocês, galera. Deixa eu selecionar um cenário aqui. Eu não tenho certeza que o novo lá tem tudo que tem na nova DLC, na nova expansão, que chama On The Edge, se não me engano, tá? Mas eu não vou jogar ele, porque eu acho muito legal esses cenários aqui e dependendo do respaldo de vocês, eu posso continuar trazendo Frostpunk para vocês. Então, vamos com o novo lá. Eu vou deixar aqui também, galera, não modo sobrevivência, por favor, não. Eu vou deixar aqui também, galera, o trailer rolando para vocês entenderem toda a ambientação de Frostpunk. Então, vamos lá. We roam the still, cold world, no horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all, suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter with the class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we've paid the price. A hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. The end of the year. 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 esperança tenta tentativa de sobrevivência é muito foda Frostpunk não é à toa que ganhou a quantidade de prêmios que ganhou tá galera então novo lá nós fugimos de Londres e cruzamos o mar para alcançar um gelado norte no caminho nosso comboio foi atingido por uma nevasca e acabou se dispersando alguns de nós conseguiram alcançar o lugar desse gerador encontrado congelado e abandonado porque porque acho que tem um errinho aqui né porque não há ninguém aqui será que nenhum de nossos sobreviveu a nevasca será que há outros lá fora o que quer que façamos devemos esperar pelo pior agora que o mundo como conhecemos desmoronou é muito foda precisamos sobreviver let's go baby let's go você tá com aca ninguém morre com aca não fica tranquilo o aca vai gerenciar isso aqui perfeito mas não fica tranquilo que eu não me lembro mais como que joga Frostpunk direito então no de contra o frio nós precisamos fazer o gerador funcionar ele fornece calor e energia as outras funções sem isso nós morremos congelados estoque algum carvão e ligue o gerador então ok deixa eu dar ok aqui vamos pausar que eu preciso construir coisas aqui tá galera então pausei aqui em cima eu vou conseguir coisas mas só para quem não conhece Frostpunk de alguma forma tá isso aqui aqui é o gerador central ele tá desligado nesse momento se eu clicar nele aqui ó esses uns são muito bons né se eu clicar aqui no gerador central eu vejo os níveis de calor que eu posso emitir com eles né então por enquanto ele tá desligado e as pessoas aqui ao redor ó se você reparar elas andam com frio galera é muito foda esses detalhes dentro do jogo aqui também tá então as pessoas moram aqui ao redor isso aqui é uma tenda de sobrevivência né na verdade é um armazém né com os recursos aqui vocês vão ver que a noite vocês não têm abrigos eles aglomeram aqui ao redor do gerador e dorme ao redor do velador é muito legal negócio então por enquanto ele tá inoperante porque eu não tenho quantidade de carvão necessário aqui ó eu tô com zero carvão tá vendo então a as primeiras coisas nós vamos fazer aqui é começar e até mais esses recursos porque vou precisar muito esses recursos as pessoas também não tem comida tá vendo não tem comida não tem abrigo tá todo mundo sem moradia eu tenho pouquíssima madeira pouquíssimo aço um núcleo vapor que interessante não me lembro exatamente para que que serve o núcleo vapor eu confesso comida eu só tenho comida crua não tem nenhuma comida preparada e eu não tenho carvão para para ligar o gerador minha primeira prioridade tá é ligar o gerador porque várias outras construções elas funcionam dependendo do nível de aquecimento que eu tenho ao redor tá e vocês vão reparar que o jogo ele é formado em círculos tá então quanto mais distante do gerador você está mais menos nível de calor você tem os níveis de calor se não me engano vão pulando de 1 em 1 então no nível 1 eu só tenho calor ao redor do gerador é com nível 2 eu tenho dois níveis de calor ao redor do gerador e um nível depois é alguma coisa assim tá pode ser que eu não me lembro dos números corretamente aqui mas é alguma coisa nessa ali então o que que eu vou fazer aqui primeiro galera vocês repararam que eu tenho que coletar carvão para conseguir ativar meu gerador então a primeira coisa que eu vou fazer para ajudar nessa coleta de carvão aqui dois aqui dois aqui em cima tem dois espaços para coletar carvão aqui também tem dois espaços para coletar carvão tá vendo aqui depois eu posso consumir minas de pedra mas para isso eu tenho que fazer algumas pesquisas algumas coisas aqui também a mesma coisa se não me engano isso aqui é pilha de carvão também então perfeito nós vamos começar a coletar coletar dessa pilha de carvão aqui aí tem caixa de madeira escombros de aço é isso mesmo tá nós vamos começar a coletar 10 acho que é o que faixa de madeira caixa de madeira escombros de aço e aqui no fundo eu tenho depois de carvão eu tô pensando aqui tem aço madeira madeira e aqui tem pilha de carvão e pilha de carvão de carvão sabe o que que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte eu vou construir uma estrada olha só galera olha que interessante primeira coisa eu quero ter noção de onde essa estrada e de onde isso aqui poderia ver ele vem até aqui assim pois eu quero um pouquinho mais para cá perfeito só para ter noção de qual que é o círculo aqui tá galera não faça bobagem então a partir desse círculo é mais ou menos aqui assim tá eu quero uma linha aqui tá e essa linha aqui perfeito e essa parte eu não quero oh crap como que eu desfazer rua por favor eu não quero rua até aqui eu também não preciso dessa rua na verdade eu só quero ela trazendo para lá mas eu queria ter noção de onde passa o círculo para eu saber onde eu ia criar essa rua aqui e além disso eu vou fazer alguma coisa muito parecida aqui desse lado também tá galera deixa eu fazer isso aqui perfeito só que aqui como tem esse armazém se eu quiser colocar qualquer outra coisa aqui do lado já vai me atrapalhar vocês vão ver olha só porque a linha correta não vai não a linha correta que eu quero é essa então vamos até aqui onde eu tenho madeira perfeito eu vou desfazer essa rua aqui ok porque eu não quero fazer ela na verdade eu espero que eu tenha recuperado minha madeira realmente espero nós vamos chegar até aqui no fundo por que eu tô fazendo isso nas ruas galera os nossos cidadãos eles andam muito mais facilmente do que na neve tá a neve eles têm que sempre abrir caminho as ruas por algum motivo são ruas super aquecidas elas nunca enchem de neve então basicamente é isso e agora eu vou clicar aqui nas caixas de madeiras também vou colocar aqui 10 aliás vou colocar o máximo de pessoas trabalhando aqui o máximo de pessoas trabalhando aqui o máximo de pessoas trabalhando aqui então todo mundo já basicamente tem um trabalho e também o máximo aqui e o máximo vou tirar um pouco aqui então vou tirar aqui 10 pessoas aqui 10 aqui também vou tirar o que seria máximo aqui eu quero o máximo na verdade sempre aqui no carvão tá galera então vamos setar o máximo aqui nesses carvões as pessoas pegando um pouco desses recursos aqui que são os recursos que são necessários para a gente nesse momento let's go baby carvão tá subindo tá vendo então quer dizer que daqui a pouco eu posso ligar isso aqui se não me engano a cada hora ligada isso aqui gasta 6 de carvão salvo engano tá é onde eu vi isso aqui você precisa 6 unidades de carvão para ativar esse nível de vapor mais um nível de temperatura de todas as zonas de calor 100% de consumo de carvão isso aqui tá aqui ó 200% de consumo de carvão tá ok então na verdade eu consigo ativar isso aqui nesse momento né mas vou esperar um pouquinho vou esperar meus recursos subir um pouquinho carvão tô pegando bastante tô pegando aqui bastante madeira também vou esperar ter 40 de madeira perfeito que que eu vou fazer com esses 40 de madeira galera eu vou fazer uma coisa aqui que é extremamente necessário aqui na parte recurso fazer um poço de coleta de recursos eu vou fazer ele bem no final aqui porque o nível de calor dele não interessa muito porque esse posto de coleta aqui vai me economizar um monte de trabalhadores tá vendo que eu tenho 30 pessoas trabalhando aqui nesse momento basicamente com 10 pessoas eu consigo fazer o trabalho dessas 30 tá é isso que vai acontecer então eu tenho carvão suficiente vamos ligar ligar isso aqui deixar ele aquecer perfeito aquecido e eu preciso armazenar mais algum carvão eu gostaria que isso aqui também acontecesse tá todo mundo sem moradia uma das coisas que eu vou fazer aqui também é tentar fazer algumas tendas provisórias aqui pra esses caras não ficarem completamente sem tenda eu gastei toda a minha madeira vocês vão ver que madeira é um recurso importantíssimo pra gente perfeito que que eu vou fazer aqui eu vou tirar 5 pessoas daqui 5 pessoas daqui e colocar todos aqui trabalhando nessa zona de recurso então agora com essas 10 pessoas eu consigo coletar isso mas eu vou deixar o restante das pessoas ocupadas trabalhando naqueles lugares ali também então agora esses caras estão fazendo as tendas deles aqui pra sobreviverem né se não me engano por tenda eu também consegui colocar 10 pessoas por tenda por isso que eu fiz essa quantidade tendo não é isso são 10 pessoas por tenda precisaria de 8 tendas né que eu fiz uma duas três quatro cinco tendas ainda faltam três pra ter pra todo mundo as tendas galera não mostrei acabei não mostrando pra vocês olha só ali fala nível base de aquecimento 1 tá então ela precisa de pelo menos um nível de aquecimento pra funcionar tá eu não vou colocar tudo ao redor do gerador não porque como eu já disse pra vocês o gerador essa parte que ele tá cobrindo aqui ele tá cobrindo com um nível de aquecimento quando eu subir isso aqui para o segundo nível eu preciso pesquisar isso inclusive onde fica pesquisa que eu não me lembro é aqui em economia é não o livro de lei será o livro livro de leis aqui encontro adaptação não é aqui também definitivamente não é eu confesso que eu não me lembro como que faço pesquisa será que é com alguma construção tecnologia laboratório equipado 15 de madeira e 5 de aço é isso aqui eu preciso de 15 de madeira e 5 de aço ok as pessoas à noite elas não trabalham o gerador fica ligado ele tem que ele vai gastando carvão tá vendo pelas horas que ele fica ligado mas pelo menos eu tenho as pessoas aqui aquecidas ao meu redor agora uma coisa que é extremamente importante eu preciso de comida tá eu preciso muito de comida eu preciso de 20 madeira a minha próxima coisa que eu vou construir aqui vai ser comida porque senão as pessoas vão começar a ficar com fome então já tem pessoas doentes isso é ruim eu preciso de um posto ali para cuidar disso deixa eu dar uma olhada inclusive aqui na saúde isso aqui tem que ter nível de aquecimento 1 e 25 de madeira ou roda eu preciso de muita coisa e de recurso não de recurso não de comida eu preciso de 20 de madeira caçadores e transforma alimentos e refeições nutritivas como eu tenho comida alimento cru eu vou construir um desse depois eu construo um negócio de casa para arrumar alimento cru né então ok essas pessoas eles começaram a trabalhar de novo eu preciso de madeira by the way ok vamos com a cozinha primeiro né infelizmente a cozinha não cabe aqui cara cozinha ocupa espaço demais eu não tenho certeza se ela que ela funcione aqui galera de verdade eu não tenho certeza mas eu vou construindo aqui eu gostei eu queria da prioridade para vocês as cozinhas nas cozinhas senão eu não vou conseguir construir aquilo ali mas ok as pessoas estão trabalhando ali provavelmente pegando recursos como eu estou fazendo a cozinha eu também vou fazer o posto médico ok o posto médico eu consigo encaixar exatamente aqui que é maravilhoso vamos encaixar ele ali porque não daria para fazer outra casa perfeito então agora eu tenho a cozinha fonte de comida aqui né deixa eu pausar vamos colocar um engenheiro aqui talvez mas eu preciso de trabalhadores da mesma forma tá galera vou tirar dois daqui dois daqui e cinco caras daqui só para ficar com eles livres e colocar o máximo de pessoas trabalhando aqui perfeito eu nem acho que engenheiro faça alguma coisa aqui não tá eu realmente não acho quatro ações a partir de dois alimentos crus maravilhoso então eu já tenho isso aqui já tenho isso aqui falta três casas não tenho madeira suficiente let's go baby eu tenho mais dez de madeira aqui continuar fazendo nossas casas uma não dá para colocar outra duas será que vai dar para meio que suprir todas as necessidades aqui no início galera seria maravilhoso isso e ok uma das coisas que eu não comentei ainda galera aqui tem barra de descontentamento e barra de esperança tá vendo quanto maior a esperança melhor mais as pessoas trabalham melhor e tudo mais eu preciso de pessoas trabalhando aqui também colocar cinco pessoas ali vocês vão ver que a maior escassez que tem aqui dentro do jogo é a escassez de pessoas tá vocês vão reparar isso deixa eu dar uma olhada aqui qual que eu preciso para a tenda de comida mesmo para a cabana de caçadores na verdade é a vinte de madeira ok vamos ver se a gente consegue as vinte de madeira se conseguimos beleza eu não me lembro como que a cabana funciona de verdade eu realmente não me lembro aparentemente ela tem que estar adjacente à rua vamos dar uma lida na descrição dela aqui galera porque realmente não me lembro os caçadores sediados aqui caçam todas as noites toda noite arriscando-se fora da cidade para rastregar suas presas do deserto de lá elas fornecem 15 unidades de alimentos cruz por dia então eu realmente tenho que ter isso aqui eu vou construir aqui fora também acho que isso tá ok acho que isso tá ok perfeito vamos construir aqui aqui eu acho que cabe uma casa isso aqui também seria bem importante terminar as pessoas começarem a trabalhar na caça porque meu alimento cru ele já acabou pessoas do nosso comboio com recursos básicos assegurados por hora podemos tentar resgatar as pessoas deixando para trás construa um farol vasculha o deserto de lado e salve o máximo sobrevivente da nossa expedição você precisará de uma oficina para criar projetos de construção mais avançado ok então nós vamos com a oficina né eu quero colocar precisa de mais pessoas trabalhando ali eu acho inclusive mais do que aqui vou colocar aqui o máximo de pessoas trabalhando aqui também eu não preciso de tantas pessoas mano eu deveria eu tirei pessoas daqui porque eu não posso colocar aqui WTF colocar apenas uma pessoa trabalhando ali o máximo aqui ok ainda não alguma coisa aconteceu aí considerando tudo até agora estamos bem beleza estamos bem estamos bem na saúde pessoas recursos cadê a oficina a tecnologia é oficina isso aqui aqui de madeira e 5 de aço não tem? eu não tenho ok então nós temos que esperar aqui eu ter 15 de madeira e 5 de aço esses caras aqui estão produzindo tanto aço quanto madeira isso que é maravilhoso ok eu já tenho agora o suficiente vamos construir aqui a oficina vamos construir aqui a oficina esconde de aço esgotado já uau isso não é exatamente legal né galera construir isso aqui ao redor não precisar passar uma estrada não precisar passar uma rua nele senão ele não funciona então o que que eu vou fazer? construir a ruazinha aqui ó pronto ok construir essas coisas aí não precisar das oficinas construir uma oficina construir um farol e resgate sobreviver na nossa expedição vamos fazer isso let's go baby let's go let's go oficina construída com sucesso tem pessoas para trabalhar aqui? na verdade tem ok qual que é o mais de pessoas aqui? vamos adicionar e vamos adicionar um farol cadê? gerador, gerador não, eu não quero gerador o cara mandou construir um farol farol pronto vamos começar vou gastar 20 de madeira e 35 dias para pesquisar isso sabe sei lá deus porque provavelmente fazendo maquetes ou coisas desse tipo né let's go vamos fazer os faróizinhos aqui e ok agora começou a pesquisa por isso que eu não lembrava galera eu realmente não me lembrava que nós tínhamos que pesquisar que fazer pesquisa através da oficina para conseguir os projetos e então melhorar galera uma das coisas que eu acabei não comentando tá que é bem importante aqui também caixa de madeira esgotada mas já isso não é exatamente legal ok tudo ali foi esgotado e eu vou ter que dar um jeito né porque são recursos necessários aqui eu tenho madeira, aço e madeira eu deveria ter coletado aqui ao invés daqui esse lugar aqui eu limpei um lugar que está bem mais distante do que aqui sendo que esses anéis vão chegar daqui a pouco eu gostaria de destituir isso aqui tem como? tem como desmontar beleza isso aqui eu quero desmontar então e eu gostaria também de construir de novo um posto de recursos mais ou menos mais ou menos pera isso aqui está errado né não deposto eu quero um posto de coleta aqui assim talvez? acho que alguma coisa aqui assim mesmo acho que alguma coisa aqui assim mesmo acho que alguma coisa aqui assim mesmo e eu vou precisar de uma estrada aqui assim para que eles cheguem nesse lugar perfeito galera uma coisa que eu não comentei com vocês tá que é bem importante aqui é o nível de temperatura tá vendo essa temperatura pode cair na verdade ela vai caindo com o tempo né e aqui eu vejo o nível de aquecimento tá vendo então essas coisas tem um pouquinho de aquecimento essas coisas que são bem aquecidas né por causa do gerador contudo contudo é importante entender que conforme o tempo vai passando a temperatura vai caindo e quando ela cai galera é uma coisa absurda o nível de sobrevivência começa a mudar drasticamente vocês vão entender o porquê depois tá galera eu vou encerrar esse episódio por aqui se você gostou desse primeiro episódio aqui de Frostpoint se você gosta de Frostpoint deixa aqui nos comentários e eu posso trazer mais episódios para vocês tá bom? nós nem chegamos ainda na parte de Undead que é uma parte eles abriram completamente uma parte diplomática com as outras nações com as outras aldeias as outras cidades sobrevivendo ao meu redor aqui também tudo bem? aquele abraço do Aka até mais tchau tchau tchau